Pedro com mais um vídeo Agora? 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 Chato, chato Muito legal Fecho Eu tô gravando vídeo Eu sou boa demais Eu sou boa Eu, gente Você entra ali? Você não pega a polícia nenhuma. Calma aí. Nossa, ela tem que ir pro meu quarto. Não. Vocês são muito chatos. Acho que eu dou um peso. Então galera, vamos lá. Eles são chatos, eles são chatos. Ai, gente querida. Dá pra ouvir daqui, né galera. Então vamos terminar esses vídeos. Não pode dar mais que 10 minutos. O preço começa logo. Aí já deu um minuto. Galera, nós estamos perdendo tempo. Galera. Meu Deus, eu que sou burro. Aí ó, nós perdeu um minuto. Começa. Nossa. Nós estamos perdendo nossa bateria. Tá 58% galera. Galera. Nós perdemos logo. Eita galera. Eita galera. Eita quase vai. Aí. Ah. Perdiu um minuto e quarenta segundos. Tá vendo? Mas galera. Agora eu vou. Fazer a tua pizza. Ops. Nossa. Tchau. 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 Até a força não deu Doze 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 E o primeiro Galera Falando Eu sou a única nos profissionais Eu vou fazer uma máquina Eu vou fazer uma feta sobre a vinheta E Vamos E vou trazer um mod Eu consegui trazer um mod Algum mod Mas se eu conseguir trazer um mod Se eu não conseguir trazer um mod Eu vou trazer uma Adam Tá? Uma Adam E ainda nós vamos começar Uma série, galera Uma série, só não vai ser ouvido porque eu não sei gravar vídeo algum Pra galera Mas galera, então se inscreve Se você quer uma série Porque tipo, uma série A série vai dar muito Tipo, um milhão de inscritos Acho que vai ser só em abosto Então me julgue, galera Então arrebenta esse botão de Inscrever-se Fala pra vocês Tipo, um milhão de inscritos Tipo, quando eu não tenho nem Nem dez inscritos Então vai, galera Para pra vocês Mas também Muito bom Esse é o milhão de inscritos Esse acho que não Mas ele é muito bom E aí Galera E aí Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. 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 E aí, galera, espelho aqui, mas galera, come aí que a tela tá preta, que doida, eu vou terminar aqui mesmo, vamos ver, galera. Tchau.